Nova! Atenção, torre de comando Nova FM. Aeronave Black In Love pedindo permissão para decolagem. Câmbio. Ok, permissão concedida. Vista 897 livre para decolagem. Câmbio. Atenção, senhores passageiros. Apertem os cintos. Aeronave Black In Love decolando para uma viagem com o melhor da Black News. Em conexão com as principais rádios do mundo. 82 em National, 83 em Carver Terrace. E na sua rádio é digital, 100.3. There's always something more to listen for. On Atlanta's new KISS 104. Chic Show, Chic Show, Radio Music. Em 92, Chic Show é 10, mais 10. Número 1, 20 anos. Número 1, a número 1 do Brasil. Chic Show. Na casa da Chic Show, a número 1 do Brasil. Com o musical do Z da nova geração Chic Show. Número 2, Black In Love. Boa viagem. E aí galera de São Paulo, tudo certo? Estamos chegando por aqui, agora exatamente meio dia e sete minutos. Para começar aí o Black In Love desse grande 25 de janeiro de 1992. São Paulo completando 438 anos. Você que está nas praias de São Paulo, que gostoso, hein? Que gosto, que coisa. Você viu que dia, Maira? Que dia. Você viu que dia, Luciano? Nossa Senhora, que inveja você que está na beirada da praia. Que está em uma grande piscina, num grande clube em São Paulo. Aqui também é gostoso, tem um ar condicionado de excelente qualidade. E a gente vai levar para vocês aqui, até as 3 da tarde, o programa campeão de audiência do show FM Dio em São Paulo. O Black In Love está começando, produzido pela equipe número 1 do Brasil, a Chic Show. E os DJs da nova geração, dessa grande família Chic Show. A galera comigo aqui, hoje, o Easy Nylon. Tudo certo? Tudo livre. Tudo bem. Temos também de quebra aqui, um macarrão. Tem mundo 2410706. A Maira, atendendo o seu pedido e o seu recado no toque direto, que vai começar daqui a pouquinho. Lá do outro lado, nós já temos aqui, o Mala do Luciano, que já está raspando tudo por lá. O filho da dona Edna. Alô, dona Edna, tudo certo? Começando o nosso programinha por aqui, vai até as 3. Vai trazer grandes músicas. E você pode ligar para cá. 2410706. A primeira já está pintando por aqui. Terry Steele. As asas da Chic Show, anúnior do Brasil, New Black & Rock. Musical dos DJs da nova geração, Chic Show. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. E aí I've been captured by your sexy body. Come and let me hold you in the life of God. I'm gonna give good. I'm gonna give good.